Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me derrotar do coração E aí DJ Luzuzinque, solta a putaria, tá? Me bloqueia no Insta, no Zap, cheio de manhã, mas do nada aparece na minha cama Mas do nada aparece na minha cama Mas do nada aparece na minha cama Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Vou poder gostoso e ficar na ponta do pé Vou te botar de quatro, vou te botar de lado Vou te botar de frente e vou te fazer mulher Vou te botar de quatro, vou te botar de lado Vou te botar de frente e vou te fazer mulher Me bloqueia no Insta, no Zap, cheio de manhã, mas do nada aparece na minha cama 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 DJ Luzuzinque, solta a putaria, tá? Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me derrotar do coração E aí DJ Luzuzinque, solta a putaria, tá? Me bloqueia no Insta, no Zap, cheio de manhã, mas do nada aparece na minha cama Mas do nada aparece na minha cama Mas do nada aparece na minha cama Mulher Vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Vou poder gostoso e ficar na ponta do pé Vou te botar de quatro, vou te botar de lado Vou te botar de frente e vou te fazer mulher Vou te botar de frente e vou te fazer mulher Me bloqueia no Insta, no Zap, cheio de manhã, mas do nada aparece na minha cama 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 Eu vou te botar de frente e 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 vou te bot